Podíamos discutir acerca de qual seria a célula mais interessante do corpo humano, mas eu acho que podemos concluir facilmente que o neurónio, de certeza, estaria no top 5. Não apenas por a célula em si ser tão interessante, mas também pelo facto de, basicamente, ser o constituinte do cérebro e o nosso sistema nervoso, ser responsável pelos nossos pensamentos, os sentimentos e, talvez, toda a nossa consciência. Por tudo isto, penso que facilmente estaria no top 1 ou 2 das células. O que eu quero fazer primeiro é mostrar o aspecto de um neurónio. E, claro, isto é o exemplo perfeito. Nem todos os neurónios têm este aspecto. Vamos falar um pouco acerca da sua função, que é, basicamente, de comunicação. Serve, essencialmente, para transmitir sinais ao longo do seu comprimento, dependendo dos sinais que recebe. Se eu fosse desenhar um neurónio, deixemos escolher uma cor melhor, digamos que tenho um neurónio e parece-se com algo assim. No meio temos a soma, corpo celular, e da soma, deixem-me desenhar o núcleo. Estou a tentar o meu melhor. Isto é um núcleo, como um núcleo de qualquer outra célula. E a soma é considerada o corpo do neurónio. E o neurónio tem estes prolongamentos a saírem dele que se vão ramificando. Talvez pareça um pouco assim. Não quer perder muito tempo só a desenhar o neurónio, mas, provavelmente, já viram desenhos como este antes. E estes ramos, estes prolongamentos que saem do corpo celular ou soma do neurónio, que saem do seu corpo, são as dendrites. E continuam a dividir-se assim. Quero fazer um desenho minimamente razoável, por isso vou demorar algum tempo a fazê-lo. Uma última dendrite, sim. Isto aqui são dendrites e estes tendem a ser, e nada é definitivo no caso da biologia, algumas vezes partes diferentes de diferentes células executam outras funções, mas estes tendem a ser o lugar onde os neurónios recebem os sinais. E falaremos mais sobre isso e sobre o que significa receber e transmitir um sinal neste vídeo e, provavelmente, nos próximos. Isto é o lugar onde recebe o sinal. É a dendrite. Isto aqui é a soma, significa corpo. Isto é o corpo do neurónio. E depois temos uma espécie de... Podemos ver como que a cauda do neurónio. É chamado o axónio. Axónio. O neurónio pode ser uma célula de tamanho normal, apesar de existirem de vários tamanhos. Mas os axónios podem ser muito compridos. Podem ser curtos. Algumas vezes, no cérebro, podemos ter axónios muito curtos, mas podemos ter axónios que vão ao longo da nossa espinal medula ou ao longo de um dos nossos membros. Ou, se estivermos a falar acerca disso, de um membro de um dinossauro. Os axónios podem, na verdade, esticar-se até atingir vários centímetros. Nem todos os axónios dos neurónios têm vários centímetros, mas podem ter. E é aqui que grande parte da distância do sinal é percorrida. Deixem-me desenhar o axónio. O axónio parece com algo assim. E, no fim, o terminal do axónio, onde se liga a outras dendrites, ou talvez a outros tipos de tecido ou músculo, se a finalidade deste neurónio for dizer a um músculo para fazer algo. E, por isso, no fim do axónio, temos o terminal do axónio. Aqui. Vou dar o meu melhor para o desenhar assim. Deixem-me cá legendar. Isto é o axónio. Isto é o terminal do axónio. E vão ouvir algumas vezes a palavra. O ponto onde a soma ou o corpo do neurónio se liga ao axónio é normalmente chamado cone de implantação. Cone axonal. Podemos pensar como que um alto, um caroço, uma saliência. É onde se começa a formar o axónio. É o cone de implantação. E agora vamos falar acerca de como os impulsos viajam. Em grande parte, o que lhes permite viajar de forma eficiente são estas células isolantes à volta do axónio. Estas células isolantes à volta do axónio. Iremos falar com mais detalhe do seu funcionamento, mas é bom primeiro ter uma ideia da estrutura anatómica. E estas são as chamadas células de Schwann. Células de Schwann e cobrem, compõem a bainha de mielina no sistema nervoso periférico. Esta cobertura, este isolamento, em diferentes intervalos à volta do axónio, chama-se bainha de mielina. Então, as células de Schwann compõem a bainha de mielina no sistema nervoso periférico. Vou só fazer mais uma. Então, células de Schwann ou bainha de mielina. E depois, estes pequenos espaços entre a bainha de mielina, só para termos aqui toda a terminologia, para sabermos toda a anatomia do neurónio, estes são os chamados nódulos de Ranvier. Nódulos de Ranvier. Acho que foram descobertos por Ranvier. Talvez tenha sido ele quem olhou e viu que existem estas pequenas ranhuras nos sítios onde não temos bainha de mielina. Estes são nódulos de Ranvier. A ideia geral, como mencionei, é que temos um sinal aqui. Iremos falar mais acerca do que significa o sinal. E esse sinal... Na verdade, os sinais podem ser somados. Podemos ter um pequeno sinal aqui, outro sinal aqui, e depois talvez um sinal maior aqui e aqui. E o efeito combinado destes sinais é somado e viajam até ao cone de implantação e, se forem suficientemente grandes, vão descobertar um potencial de ação no axónio, que irá fazer com que o sinal viaje até ao terminal do axónio e aqui talvez esteja ligado, via sinapse, a outras dendrites ou músculos. E iremos falar mais sobre sinapse e como é que isso pode ajudar a descobertar outros processos ou mecanismos. Podem dizer, o que está a descobertar isto aqui? Bem, isto pode ser o terminal de um axónio, de outro neurónio, como no cérebro. Isto pode ser algum tipo de neurónio sensorial. Isto pode ser a papila gustativa, para que uma molécula de sal possa descobertar, ou uma molécula de açúcar. Ou pode ser algum tipo de sensor de stress. Pode ser uma variedade de coisas diferentes e iremos falar mais sobre os diferentes tipos de neurónios. E aí,